Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre 5G, um tema cercado de dúvidas e que apesar dos apesares, já tá disponível em vários estados pra quem tem um aparelho compatível. E assim, eu usei as aspas aqui porque a gente vai falar de um 5G em fase de transição, ok? Pra exemplificar aqui a nossa ideia de 5G, a gente também vai conhecer mais sobre o Moto G 5G, que é um baita aparelho e como o nome diz, também tem suporte ao 5G, dois temas em um, então vamos lá que tem muita coisa pra falar. Sobe a vinheta aí, turururu! Pois bem, vamos lá. Muita gente vai dizer que o 5G já está entre nós, só que ainda numa fase de transição. No caso a gente está falando do 5G DSS, que significa Compartilhamento Dinâmico de Espectro. Isso quer dizer que utiliza o mesmo espectro das redes 4G e 3G, o que facilita o processo de adoção e implementação por parte das operadoras. E é até por isso que o 5G DSS é tratado como uma etapa de transição pelas próprias operadoras. Mas assim, que tipo de transição, né? Transição pro que a gente está falando exatamente? Vamos lá, a gente está falando de uma transição pro que ficou conhecido como 5G real ou, sei lá, 5G de verdade, que o pessoal fala por aí também. É que muita gente pode dizer assim, bom, então quer dizer que o 5G DSS não é um 5G de verdade? Bom, na nossa concepção aqui de muita gente, sim, o DSS acaba sendo um 5G de verdade, porque ele traz todos os benefícios do 5G, mas ainda usando as infraestruturas que estão por aí. Bom, entre os exemplos que a gente pode citar aí, ele consegue taxas maiores de transferências e algo ainda mais significativo que é menor latência. E agora eu quero falar pra essa câmera aí, você que joga videogame sabe que latência é um negócio extremamente importante. E tem mais, sabe o tempo que o celular demora ali pra entre fazer uma pesquisa e mostrar um resultado? Isso também é o que a gente chama de latência. Então, portanto, quanto menor esse tempo, melhor. E as velocidades também vão ser bem maiores do que o 4G que a gente tem por aí, e até se a gente compara com o que ficou conhecido como 4.5G. Saca só, com o 5G DSS já é possível, teoricamente, fazer um download de um filme de 1GB em uns 40 segundos, mais ou menos. É assim, parece que é pouco, mas 1GB, um filme de 1GB, é um filme com uma qualidade muito legal pra você assistir, principalmente quando a gente fala de uma tela de smartphone. Então, 40 segundos pra isso, ó, coisinha linda, gente. E claro, não é só do DSS que a gente tá falando, a gente espera que em pouco tempo a gente já tenha o chamado 5G real, e esse sim, que vai usar toda a infraestrutura própria e mostrar todo o potencial desse novo padrão. Com isso, as velocidades vão ser ainda maiores, vamos lá, de novo, o nosso filme de 1GB em apenas 10 segundos. Gente, se eu já tinha falado que 40 segundos era bastante coisa, bom, a gente tem aí, né, 4 vezes mais velocidade. E claro, os outros benefícios também devem ser aumentados aí, mais ou menos, nessa mesma proporção. Aí você imagina coisas como conversar em vídeo com uma velocidade dessas, já imaginou? Que coisa linda. Então, hoje a gente já tem um modelo que suporta esse 5G DSS, e também que já vai estar pronto aí pra quando chegar o 5G de verdade. E é aqui que entra ele, o nosso querido Moto G 5G, que representa exatamente isso. Bom, o primeiro ponto interessante do Moto G 5G é que ele é compatível com o 5G, trazendo todos os benefícios que a gente viu aí, a gente acabou de falar por aqui. E além disso, não só o 5G, ele também é um aparelho bem completo. Isso porque ele conta com um chip Snapdragon 750G, que é um baita de um chip, e que a gente chamaria aí de um intermediário premium. Deixa eu explicar. Ele ainda é um aparelho intermediário, mas ele já tá ali quase como um aparelho premium, né, tá ali em cima no limiar pra chegar a ser um aparelho premium. Em resumo, o que a gente tem aqui é um excelente desempenho pra grande maioria das tarefas aí que a gente faz no dia a dia. Pra quem gosta de ranking, basta lembrar que ele alcança 310 mil pontos no ranking do AnTuTu, o que é um baita de um resultado. O Snapdragon 750G também é o que tá por trás do suporte ao 5G aqui, já que não é qualquer chip que faz isso. E como todo bom aparelho projetado pra continuar rápido depois de anos, esse aqui vem com 6GB de memória RAM e também 128GB de memória interna, expansíveis aqui, ó, pelo cartão microSD. Então é um produto pensado pra quem quer investir já pensando em como ele vai se comportar no futuro, afinal, a gente tá falando de 5G real que ainda vai chegar. A gente tem aqui uma tela de 6,7 polegadas em Full HD+, e também compatível com HDR. Pra você que tá aí pensando no smartphone pra assistir Netflix, pra assistir Amazon Prime Video, e também aquele vídeo que eu falei pra vocês, né, baixa de 1GB em 40 segundos, esse aqui, ó, vai ter uma qualidade super legal. E o design dele tem esse forte DNA da Motorola que a gente acha bem bacana. Primeiro, ele tem o conector do fone de ouvido que pra mim, pessoalmente, é essencial. Entrada USB tipo C, além do carregamento em 20 watts. Aqui atrás o sensor de impressão digital e também um botão dedicado aqui no cantinho para o Google Assistente, que é uma baita de uma coisa legal, porque você consegue ligar os comandos do Google Assistente mesmo com a tela desligada. Então é só você apertar e falar o que você quiser. E não podemos esquecer também que a gente tem aqui a bateria de 5.000 mAh, capacidade ideal pra você usar aí por uns dois dias aí de uso normal, sem precisar recarregar. Isso significa o quê? Pode sair de casa tranquilo, sem levar carregador. Você vai ter que, ó, você tem que tá bem interessado em acabar com a bateria desse smartphone pra conseguir acabar num dia só. Pra gente fechar, aqui na parte de trás a gente tem a câmera tripla com um bump bem minimalista. E eu sei, você que tá assistindo agora vai falar assim, não, aí tem quatro câmeras. Não, gente, parece que tem quatro câmeras, mas um desses pontinhos aqui é o flash, tá? Então, ó, câmera tripa, beleza? Vamos falar de especificações. Então a gente tem aqui o sensor de profundidade em 2 megapixels, além do ultra-wide também de 8 megapixels, mas o destaque é a lente principal aqui, o sensor principal de 48 megapixels. Tanto que na parte de trás aqui a gente tem escritinho 48 megapixels, que é pra mostrar que esse é o destaque dessa lente. Aqui a gente tem uma estratégia já muito comum da Motorola e que tem feito bastante sucesso, que é essa mistura de 4 pixels em um, o que a gente vai chamar de quadpixel. E o que é isso? Bom, ele resulta em uma captura mais eficiente de luz, gerando boas fotos tanto quando a gente tá de dia quanto de noite. Aliás, pra quem gosta aí de tirar foto de noite, tem o sisteminha Night Vision, um modo específico de fotos noturnas que resultam em capturas melhores com menos luz. Bom, gente, tudo isso pra dizer que o Moto G 5G é um modelo aí pensado pra quem busca não só o 5G, mas também, né, todas as configurações aí pro dia a dia e com tecnologias suportadas aí para os próximos anos. É isso, espero que vocês tenham gostado do nosso aparelho aqui também e também sobre o que a gente falou sobre o 5G, né? A gente espera aí que o 5G real chegue daqui a pouco aqui ao Brasil. E você pode também deixar quais são as suas expectativas, o que você quer saber sobre o 5G, deixa aí nos comentários, beleza? A gente vai ficando por aqui, até a próxima. Falou! A gente vai ficando por aqui, até a próxima. A gente vai ficando por aqui, até a próxima. A gente vai ficando por aqui, até a próxima. A gente vai ficando por aqui, até a próxima.